Fala galera, tudo beleza? Lê Santana falando aqui com vocês. Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal no YouTube em que eu pergunto para vocês o que vocês acham do nível de linguagem melódica do piano, que é o meu instrumento, em comparação com o nível de linguagem melódica e harmônica também de outros instrumentos. Eu acho que é um consenso, é bem visível mesmo que o piano abre um leque de possibilidades harmônicas e melódicas mais amplo do que a grande maioria, talvez, do que todos os outros instrumentos. E a ideia daquele vídeo foi tentar investigar junto com vocês as causas disso. Bom, há diferenças físicas que favorecem o piano, pois realmente a construção do instrumento mesmo, o jeito de tocar, a nossa relação física com o instrumento. No piano a gente tem uns 10 dedos disponíveis, é só apertar a tecla que o som já sai. Mas há outras causas também, como por exemplo a cultura em torno de cada instrumento, o comportamento proposto a cada instrumento, isso acaba virando um comportamento meio que coletivo. E como eu sempre convivi com muitos guitarristas, tanto guitarristas bem na fase da bobeira e outros guitarristas muito maduros, e sou pianista, arranho aqui um violãozinho, mas o meu instrumento mesmo de formação é o piano, eu vim aqui deixar 5 dicas de pianista para guitarrista, para os meus queridos amigos da guitarra, a quem eu já cometi tanto bullying, assumo, mas foi por uma boa causa, tanto que muitos alunos lá do curso Harmonia com Consciência são guitarristas e muitos também já me reportaram que tiveram melhoras vertiginosas, significativas na sua relação com o instrumento e com a música, por causa dessas agulhadas que eu já dei aqui. Mas antes de começar, eu queria te pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, tem o rolê lá do sininho também, para você continuar recebendo notificação dos vídeos que eu posto aqui. Me sigam lá no meu Instagram, que deve estar aparecendo aí na tela, tá gente? O Instagram tem sido a via principal onde eu me comunico com a galera que me segue. Também te convido a conhecer o meu disco, Pitam, ele está disponível em todas as plataformas de streaming e já tem uma galera que já recebeu também o disco físico, se você participou da vaquinha que a gente fez aqui para viabilizar a produção desse disco, se você não recebeu, você deve estar recebendo nos próximos dias, atrasou um bocado os envios por conta da pandemia, a tal da onda roxa que entrou aqui em Minas Gerais. E aí quando você receber, você tira uma fotinha, posta lá no Instagram e marca, que aí eu reposto também. É uma alegria muito grande saber que tanta gente está escutando. E por fim, última coisa, eu te convido também a ser meu aluno lá no nosso curso Harmonia com Consciência. É um curso de Harmonia que eu tenho o maior orgulho de mencionar, porque ele, sem falsa modéstia, bicho, é muito bem estruturado, muito rigoroso com cada tema, com a grade, com a evolução. A gente trata a teoria com rigor científico e a aplicação prática disso tentando aflorar a coisa da sensibilidade. Então a gente equilibra conhecimento com percepção musical. Não é um curso de dicas rápidas, tá? Não é isso que você vai encontrar lá. É realmente para a galera que está afim de entender, de fato, a harmonia musical com a devida profundidade que esse tema sugere. Então acessa lá, www.canaljoambemol.com e se inscreva lá. Está dado os recados, bora para o vídeo. Bom, então 5 dicas de pianista para guitarrista. Bora lá, dica número 1. Faça música pensando em notas musicais. Olha só, nós que estudamos piano, lá na primeira aula de piano, quando a gente é criancinha, a gente começou a mapear o instrumento. Aquela coisa, ó, aqui tem duas pretas, aqui é o dó, aí você vai contando dó, ré, mi, fá, sol, enfim. Então qualquer criança com dois meses estudando sabe apontar as notas musicais em qualquer região do piano. Enquanto isso, na guitarra, eu não sei quantas vezes, nesses anos todos de trajetória, eu estive com algum guitarrista, ou tirando uma música, ou num ensaio, ou enfim, informalmente que seja. E por algum motivo eu falei, mas que nota que é essa daí? E aí o cara se embola. Aí tem que ficar procurando pelas oitavas, né? Comparar com a corda solta, ficar olhando com as bolinhas lá. Cantar, guitarristas aprendem a transitar pelo braço do instrumento, através de shapes. Pianistas também. Só que no piano a gente tá vendo ali as notas que a gente tá pegando. Então com o passar do tempo a gente deixa de ser refém dos shapes, porque a gente começa a entender que cada nota tem uma personalidade ali. Cada nota soa de um jeito, e assim a gente começa a criar um raciocínio melódico. E assim, gente, não tratar com notas musicais, né? Assim, você saber fazer a escala, mas se alguém te perguntar que notas são essas, você não sabe. Isso representa, assim, de fato uma debilidade prática, sabe? Em vários tipos de situação. Eu falo, por exemplo, eu sou professor de harmonia musical e de arranjo. Se você quer estudar harmonia musical formalmente, você vai mergulhar em mil cálculos que relacionam as notas musicais. Você vai passar a estudar o papel das notas musicais nos mais variados tipos de contexto. E aí, se você quiser tornar o estudo da harmonia musical aplicável no seu instrumento, mano, o mínimo necessário é você olhar ali pro braço da guitarra e conseguir enxergar as notas musicais ali. Na verdade, eu poderia dar dez exemplos diferentes aqui dos problemas que isso causa, sabe? Na vida prática de um músico mesmo. Só que aí o vídeo ficaria grande demais, enfim. Vamos pra dica dois. Estude menos guitarra e mais música. Gente, por mais que isso pareça uma coisa muito óbvia, né? Acho que muita gente fala sobre isso. Eu devo apontar que esse é o lugar onde o mundo guitarrístico acabou botando um puta beco sem saída, sabe? Basicamente, o cara sabe o nome de tudo quanto é negócio. É sweep, tapping, hammer-on, palhetada híbrida. Não é isso? Alternada. Tu sabe como cada coisa funciona. Mas aí se eu perguntar, bicho, qual que é as notas de um lá bemol maior, você sabe? Uma triadezinha, cara. Pra você saber, igual você sabe o dom e sol, né? Do dom maior. Se você ficar uns minutinhos pra raciocinar as notas de um lá bemol maior aí, cara, tem coisa errada acontecendo, sacou? Gente, o instrumento musical não precisa ser superestimado assim, não. A riqueza de fazer música é abstrata, né? A riqueza do que a gente produz com a nossa prática. É sobre produzir emoção, né? É sobre atuar ali no mundo dos afetos, né? Causar afetos nas pessoas. Tem, seguramente, 2.867 temas, assuntos muito mais profundos e mais interessantes do que o jeito que você balanga uma palheta pra baixo e pra cima, irmão. Porra, tem arranjo, condução de vozes, rítmica. Cara, rítmica é um negócio que eu nunca tratei aqui no canal, sabe? Mas, assim, rende mais aulas do que tudo que eu já postei aqui, sabe? Um estudo enorme, extremamente interessante, sabe? Profundo pra caralho, rítmica, cara. Tem a coisa de estudar culturas, né? E peculiaridades ali regionais. A expressão musical de cada região. A história de cada estilo musical. Tudo isso vai agregando elementos particulares na nossa música, na nossa performance. Vai aprofundando o nosso jeito de tocar. É a coisa de fazer música com conceito, sabe, cara? Com propriedade. Tem mil maneiras de enriquecer muito a arte que a gente se propõe a produzir e dizer algo relevante com ela. Essa coisa de manusear um instrumento musical com uma habilidade notável é uma parcela muito pequena do que significa estudar música. Se estudar música, pra você se resume a isso, não tem como a sua música não ser pequena. E digo que não é difícil, nem um pouco difícil você encontrar pessoas que dominaram a técnica do instrumento, mas são músicos iniciantes, mesmo assim. E aí, sobre isso, eu queria deixar uma pergunta pra vocês pensarem aí. Se algum de vocês quiser me responder aqui nos comentários, também pode. Você seria capaz de compor canções, arranjar essas canções, produzir e lançar um disco de canções instrumentais que não tenha solo do seu instrumento? No caso, solo de guitarra. Veja, há mil coisas além do solo que você pode fazer pra canção ser uma boa canção e uma canção cada vez melhor. Você pode discutir com bateras levadas, o groove também ali com baixista. Você pode pensar sobre a harmonia. Você pode fazer um mapa que fique mais interessante. Você pode conversar sobre as intensidades ali, sobre cada parte da canção. Tem um milhão de coisas. Só que aí, na hora do solo, você passa a bola pra um colega seu, pra outra pessoa solar. Você, guitarrista, acharia concebível, consegue conceber a ideia de fazer um disco com essa proposta? Você é capaz de compor ou de arranjar de outras maneiras que não necessitem do solo, do seu solo, pra mostrar a sua presença ali enquanto músico? Pensa nisso. Terceira dica é tenta praticar um tempo o seu instrumento, estudar o seu instrumento um pouco sem distorção, sem efeito, delay, reverb, essas coisas. Novamente, comparando com o piano. Pensa comigo, o que o pianista tem? Notas musicais. A gente tem ali a possibilidade de tocar nota mais forte ou nota mais fraca? Só. Não tem bend, não tem vibrato, não tem alavanca, não tem nada. Então, o que sobra pro pianista? Harmonia, melodia e ritmo. Então, é legal você pensar o quanto você usa essas propriedades, essas aberturas que a guitarra dá pra alcançar outras sonoridades, com vibrato, com bend, essas coisas. O quanto você usa disso pra, de fato, expressar a sua linguagem musical? E o quanto você usa desses elementos pra maquiar uma ausência criativa, uma ausência de ideias? Tipo assim, acabou a criatividade, deu aquele branco, você não consegue mais sustentar a melodia que você vinha construindo. Ah, mete lá uns barulhão de alavanca, com distorção, com uns delays muito doidos, aí bota a guitarra nas costas, toca com a língua. Porque você não conseguiu sustentar a história que tava sendo contada até ali. Aí, enfim, julgou pra galera, julgou pro estardalhaço pra tapar aquele buraco. No piano, não tem isso, cara. Pensando em improvisação ali, né, o real time. Ou você segue criando melodias, ou você aborta o improviso. Não tem o que fazer. E esse é um dos motivos que explica a linguagem melódica do piano ter avançado tanto. Então, deixe como sugestão, tira uma época da sua vida pra estudar com um som cru. Pra você não ter esses elementos aí pra se agarrar e ver o que você consegue extrair de melodia ali do seu instrumento, apenas com harmonia, melodia e ritmo. Quarta dica. Ouça, solfeje, tire, estude performances de outros instrumentos. Bom, se nessa altura do vídeo aqui você já compreendeu que construir melodias é uma tarefa mais profunda do que ficar transitando por shapes, por ligues prontos e essas coisas, considere estudar a linguagem de instrumentos musicais que não possuem os recursos que a guitarra possui. Porque isso é óbvio, vai te abrir outras linhas de raciocínio. E na verdade isso não é só pra guitarrista não, eu sou pianista e de vez em quando pego lá umas coisas do Helio Delmiro, umas coisas do Pat Metini, umas coisas do Tony Whartley pra estudar também, isso é normal. Inclusive eu já tive aula de harmonia com um guitarrista maravilhoso chamado Aquiles Faneco lá de Campinas. E gente, é muito óbvio a importância disso. Um outro instrumento que dispõe de outros recursos e tem outras limitações vai obviamente te oferecer outras linhas de raciocínio musical. Então você pode trazer uma variedade de abordagens pro seu instrumento e com o passar dos anos você vai construindo ali uma linguagem sua, né, particular. E para além disso, ainda tem a coisa do efeito psicológico da alienação. Guitarristas tendem a cair numa bolha e não sair mais dela, tipo adolescente mesmo. E eu falo isso sem, na melhor acepção da palavra, tá, sem nenhum tom pejorativo. Pianistas, no geral, são bem menos bitolados ao universo pianístico do que guitarristas ficam bitolados no universo guitarrístico. Então eu digo que é uma prática normal e esperada de pianistas olhar pra música como um todo. A cultura que se criou em torno do piano é receptiva à contribuição de outros instrumentos, de músicos de outros instrumentos. Os guitarristas tendem a entrar numa bolha de só tocar guitarra, só falar de guitarra, de técnica, de equipamento, de timbre de guitarra, de modelo de guitarra. E o cara venera a guitarra e dorme com a guitarra e tatua a guitarra, enfim. E esse é, a rigor, o processo de alienação. O cara vai ficar separado, ele vai ficar escondido de outros ambientes musicais ou de universos musicais alheios a isso. E que, diga-se de passagem, são bem maiores que a guitarra e maiores que qualquer instrumento. Então ouvir outros instrumentos com naturalidade, estudar também outros instrumentos, Além de te ajudar a construir uma linguagem musical mais rica, mais particular, mais genuína, mais musical, Também te ajuda a furar essa bolha da alienação e a vencer essa adolescência musical, né? Quinta e última dica, harmonize melodias. Bom, um aluno de nível médio no estudo do piano já começa a lidar com voicings E com a prática de tocar melodias apenas com a mão direita, Pra não dizerem que é porque a gente tem os 10 dedos livres, não é por isso. Só com a mão direita a gente toca a melodia harmonizando ela. Eu faço esse exercício muito com os meus alunos. Tipo assim, esquece a mão esquerda. Imagina que a mão esquerda vai estar ocupada fazendo, sei lá, um walking bass, um outro negócio. Você não pode contar com ela agora. Você só tem a mão direita então e tem que ter harmonia e melodia só aqui. Repito que um estudante mediano de piano, um estudante intermediário, Já lida com isso. Isso não é coisa apenas de pianistas profissionais, não. É um negócio que desde muito cedo a gente aprende a importância. E aí, gente, eu quero contar aqui pra vocês o exemplo muito legal do meu irmão de som, Guitarrista Thiago Martins, meu irmão de tantos anos de música. Eu gravei o primeiro disco dele, ele gravou o meu disco também. Enfim, sempre trabalhamos juntos. Muitos e muitos anos de amizade e de música, né? A gente tem. Só que de um ano e meio, dois anos pra cá, a gente meio que não fez muita coisa juntos Porque eu fui me dedicar mais ao curso, não quis muito saber de tocar na noite, Aí veio a pandemia, aí eu fui morar no mato. Enfim, a gente tá um tempão, uns dois anos sem fazer nada juntos. E acontece que de uns quatro anos pra cá, ele passou a acompanhar o Ney Conceição, Que todo mundo conhece, né? Um músico ali da primeira linha, primeiro escalão dos músicos brasileiros. Aquele verdadeiro gênio, prodígio, enfim. Primeiro eles fizeram muita coisa em quinteto e depois começaram a fazer algumas coisas em trio. Guitarra, baixa e batera. Cara, ele sempre me disse que o Ney cobrava muito dele que as harmonias estivessem rolando, Mesmo quando ele estivesse fazendo o tema da canção. Isso especificamente na formação trio, né? E aí agora, recentemente, uma semana atrás, mais ou menos, Eu vi um vídeo do Thiago tocando num festival de jazz, Em que ele ganhou, inclusive, em primeiro lugar. E vi ele performando canções que a gente já tocava muitos anos atrás E que nesse tempo ele fazia melodia. Vendo esse vídeo gravado aí semana passada, Cara, tudo harmonizado, tudo com os voicings, né? Os voicings vão puxando, sugando a harmonia pra junto da melodia. Vai preenchendo ali, né? O espaço que ocuparia se tivesse um músico fazendo harmonia pra ele. E com muita propriedade, né? Essa coisa da harmonização, ela te obriga a ter um olhar mais amplo da música. Você não pode se concentrar apenas na nota da melodia, né? Você tem que ver tudo o que tem ao redor dela. Então, harmonizar melodias, o uso dos voicings, né? E a voz da melodia tá inserida ali. Não é meramente uma questão de deixar a música mais bonita. É um estudo. Isso te obriga a fazer um raio-x ali da estrutura harmônica da canção. Isso te dá propriedade pra tocar, pra improvisar, pra fazer tudo. E acabou que eu pude, involuntariamente, fazer esse comparativo Desse meu amigo Tiago Martins. Há, sei lá, dois anos, três anos atrás. Que era quando a gente tocava mais juntos. E agora... Porra, cara. O cara, assim, é outro músico. Subiu de nível, assim, vertiginosamente. Inclusive, abração de alma aí pro meu irmão Tiago Martins. Bom, galera. Então é isso daí. Espero que essas dicas te ajudem a evoluir como músico e como artista. A gente tem que se preocupar em expandir a visão do que a gente tá fazendo Quando a gente pega um instrumento musical. É arte. Tenha algo maior em mente, bicho. Para de preocupar com o ângulo da palheta E começa a preocupar com a mensagem que você tá jogando pro mundo, mano. Isso de ter uma habilidade notável, né? Pra manusear um instrumento musical É muito pouco, cara. Não se contenta com isso, não. Não seja medíocre. Tem coisas maiores, mano. Sabe? Pensamentos maiores. Coisas mais profundas e mais interessantes Que ficar ali fazendo um tap rapidão. Pelo amor de Deus, bicho. É isso aí, galera. Abração. Espero que vocês tenham gostado. Falou. Falou.